Música Devoi CCL Brasil, aqui na La Música Boa noite, Wes Boa noite Boa noite, então vamos lá, Wes Pela Ordem dos Cantores da Noite Vamos começar então, qual é a sua nota Para nosso cantor Nossa cantora, desculpa Healey Bom, a escolha da música Que eu não vejo a cor A princípio Porque ela é uma canção Falada E a pós cantarolada Que é um estilo único Dos próprios cajudos Então eu percebi que a Healey Ela deixou Ela preservou as características originais Da música Ela se desafinou um pouco Mas em seguida foi superado Por ela misturar a identidade dela Com a música inicial Que é a característica principal da música Então ela foi Ela por ter respeitado Essa característica E ter adicionado a característica dela A nota que eu vou dar para ela foi oito Então, ok Nota oito para Healey Segundo o nosso jurado Wes Então, Wes Qual é a sua nota Para a nossa segunda Candidata da noite Que é a Andy A nota da Andy, Wes Bom, eu percebi que ela teve alguns problemas técnicos Que refletem muito Aos nossos ouvidos E, assim, ela tem uma voz super delicada Ela tem uma leveza Ela é melódica Mas ela saiu totalmente da zona de conforto Das músicas Que ela está acostumada a cantar Daí, então, a adaptação do com dela A música Foi bem difícil de ser adaptada E aí, no encarar, assim, um público Um júri Cantar, assim, gera um nervosismo Então isso só teve a piorar Então, minha nota hoje Para a apresentação da Andy Foi seis Ok, ok Nota seis Para a nossa candidata Andy A próxima candidata Que se apresentou Foi a Rina Qual é a sua nota, Wes Para a nossa candidata da noite Rina? Bom A Rina já é dotada de técnica vocal Assim, muito apurada, né Então, assim Já dá para notar Pelas qualidades das notas Que ela utilizou na canção E os seus agudos A ressonância E a clareza da voz dela Ficou tão cristalina Que deu para Mesmo que Ela tenha Também Notoricamente Não estado na zona de comportamento Por causa também Da tonalidade da música O timbre dela Prevaleceu muito na música Então, assim E creio que foi a melhor apresentação Dessa música Hoje Nessa noite É Dei Nota 10 Para a nossa candidata Rina Muito obrigado, Wes Vamos passar, então Para a nossa próxima candidata E a última candidata Da noite Lembrando, galera Eles vão cantar Mais uma música, hein Não percam Então A última candidata Da noite Para o jurado Wes Mila O que você achou A sua nota Para a Mila Se eu tivesse que escolher Uma palavra Para a Mila Hoje Seria superação Porque De acordo Com as outras Apresentações Creio que eu Que como ela seja Portuguesa Acredito Que ela não tenha Tanto conhecimento Dessa música Que é Nos anos 80 90 Então Assim Já existiu Uma dificuldade Ela superou Ela iniciou A música Bem E sustentou O tom dela Médio De acordo Com a música Original Então Minha nota Para ela Dessa 9 Ok Nota 9 Para Mila Muito obrigado Wes Uma salva de palmas Para Wes Muito obrigado Então ok Visto que está chegando Na final E hoje vai ser Desclassificada Uma De um De nossos Candidatos Então Nós fizemos Diferente Os nossos Candidatos Receberam As primeiras Notas De uma Música A música Foi escolhida Por nossa Bancada De jurados Que foi a música Como já repetido Aqui várias Vezes Cazuza Cujo de nome Beija-flor Lembrando que A próxima nota De uma próxima Música Onde cada Jurado Que não foi Muito bem Ou que foi bem